Eita meu povo, isso é torrão nordestino, não perca hein, trazendo pra você muito conteúdo sertanejo do nosso genuíno sertão e claro também com a presença deste maravilhoso grupo, o Peleja Mais Não Vai, que vai fazer a festa aí dentro da sua casa, lembrando, sexta-feira, torrão nordestino, espero você lá hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho